. 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 O que é lindo? Onde está o passeio? Não conseguiu fazer ainda, né? Porque alimentos e bebidas, quando a gente pôr com suco, tem que filmar também. A minha cor está derretendo tudo. A gente põe a foto. Põe a foto agora. Põe a foto agora. É programa. Talk em menu e programa. Onde está os programas? Programa. Põe o que? Obrigado. Fazem fraguete. Olha aí, Zé. Lidas! Vai pro Face. Vou botar no meu Face. Não, de touca não. Vai, Deuda. De touca não, pelo amor de Deus. Isso a gente vai mandar lá pra mamar. Ainda tá filmando. Lida, tá bem aí, ó. Pra dar pausa aí embaixo. Aonde? Só tu lê na tela aí. Aqui, ó. Pausa é o quê? O quê? Pô, que boa. Tarde de tudo, por favor. E será que tem papel guarda por aqui? Se tivesse papel guarda...